Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Esse é mais uma análise de luvas E eu vou mostrar pra vocês hoje Uma Puma Evopower Protect 1.3 Essa aqui é uma luva top da marca Eu vou fazer uma análise pra vocês Vamos começar aqui pela embalagem da luva A embalagem eu achei ela muito simples Muito, muito simples para o nível dessa luva Vou mostrar pra vocês por que Vamos abrir aqui Olha só, você tira aqui a luva Ela tem aqui algumas recomendações Tem as características da luva aqui atrás Só que isso aqui é um papel Então você tirou o papel, molhou o papel Perdeu, você tem apenas um saco transparente Essa luva eu acho que ela mereceria Uma embalagem melhor, mais produzida Como a da Puma Evodisky Porque essa luva aqui é top de linha Vou mostrar pra vocês um pouquinho desse modelo Primeiro eu quero falar pra vocês Que eu gostei demais Do design dela Das cores dela Eu acho ela muito bonita Vou mostrar de pertinho pra vocês Olha só, gente Vou mostrar aqui a palma Legal, né pessoal Essa luva, ela foi usada pelo Buffon Por um bom tempo Vou mostrar uma foto pra vocês Olha só Vamos começar a analisar aqui a luva Começando aqui pelo dorso É todo em latex natural Evidentemente Pelo porte da luva Muito bem trabalhado Tem aqui a logomarca da Puma Tem umas texturas diferentes Em cada parte da luva Aqui é uma textura Aqui é outra E aqui é outra Dá uma olhadinha Que acabamento tremoroso Bom A palma dela É o latex top da marca Ultimate Grip De 4mm Ela vem no corte flat Corte tradicional E o que mais que a gente pode falar Ela tem aqui a Airzone A Airzone, gente Também serve pra ajudar na respiração Da luva Olha só que legal A Airzone Tá Vou mostrar pra vocês Então A cinta Da luva Olha só É uma cinta Simples Em latex Tá Mas ela não é elástica E essa cinta Ela é como a da Roche Ela Ela fecha do lado contrário Também É diferente Ela não fecha pra esquerda Ela fecha pra direita Tá E quando a gente abre a cinta Ela tem aqui uma área Pra personalização Ela tem uma munhequeira Elástica Com um velcro É Bem bacana É A luva fica realmente Bem presa Aqui Fica certinho O ajuste do punho É perfeito Vou mostrar pra vocês Que ela também tem aqui O venote Tá Pra evitar com que a luva se rompa Aqui na palma Tá Ela é feita sobre um tecido É Um micromeste transpirável Tá Entre os dedos Tá Em todo o corpo da luva Uma coisa Uma coisa que eu adoro Aqui nessa luva É que ela tem proteções de dedo Eu vou abrir E vou mostrar pra vocês E não são nos quatro dedos São nos cinco dedos Olha só Abre por um zíper Super bem acabado Vou mostrar pra vocês As proteções aqui Olha só As proteções são verdes Olha Elas tem até mesmo Um velcro Aqui atrás Pra não deixar Com que as proteções Ficam se movendo Lá dentro Tá Porque tem outro velcro Aqui dentro Que prende as proteções E elas ficam firmes Eu vou tirar do dedão Pra vocês verem Que interessante Olha só Como são Como é né A proteção do dedão Olha só Que diferente né Muito bem Vamos vestir a luva Vamos ver como ela fica Olha só Que luva linda galera Combinou até Com a minha camisa Do goleiro de aluguel Se você ainda não tá No aplicativo É só baixar Na Apple Store Ou na Play Store Goleiro de aluguel É muito legal gente Olha só É uma luva Bastante Robusta Pra aqueles goleiros Que gostam De uma luva Com corpo De uma luva Que realmente protege Essa é a luva Gente Você sente Como se fosse Uma armadura Assim Porque ela é muito Muito espessa Ela tem 4 milímetros Mas parece ter Até mais Tá E os dedos Ficam muito Muito protegidos A proteção dela É bem resistente Bem dura mesmo Você pode levar Qualquer pancada Aqui ó Que a bola Você não vai sentir nada Tá Não vai sentir nada É uma luva É uma luva Bastante segura Pra aqueles goleiros Que querem segurança Tá E é claro Que tem muito gripe Afinal É a palma top Da marca Então tem muito gripe Tanto no seco Como no molhado Ela é a Mesma palma Da Puma Ivo Disque Que eu já mostrei Pra vocês Vou fazer aqui Um pequeno teste De gripe Aqui Mas eu já aviso A vocês Que não vai ser bom Porque eu percebo Só pelo cheiro Pela textura Que tem muito Produto químico Aqui na palma Tá Aquele produto Que protege As palmas Quando elas estão Estocadas Quando elas estão Em viagem Né Então é O gripe Não vai ser Grande coisa Precisa lavar Ah Aqui segurou Precisa de uma De algumas Boas lavagens Pra essa palma Atingir o gripe Máximo Tá Da mesma forma Que aconteceu Com a minha Ivo Disque Tá gente Então Primeiro A gente tem que lavar Depois mostrar O gripe de verdade Pra vocês Bom É isso pessoal É uma luva Bastante completa Se você gostou Dessa luva Eu quero falar Pra vocês Que eu tenho Algumas unidades Disponíveis A venda Tá É só mandar Um whatsapp Aqui No número Que eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Tá bom Essa daqui Ela é tamanho Nove e meio Tá As outras Que eu tenho Também são Tamanho nove e meio Tá E Ela fica assim Certinha Eu uso nove Ela mesmo Tendo Protestores de dedo Ela ficou Bem Certinha Na minha mão Tá Então O tamanho Da pulma É realmente Está padrão Aqui dessa luva Tá bom Você pode comprar O número Que você veste Muito bem Pessoal Agradeço Vocês Mais uma vez Por assistirem Esse vídeo Se você gostou Se inscreve No canal Dá aquele joinha Pra ajudar a gente A crescer E eu vejo vocês No próximo vídeo Obrigado Tchau Tchau